Você estando mais equilibrada, você vai ter muito mais facilidade para resolver as suas questões do dia a dia. Nosso dia, ele é sempre repleto de decisões, nós tomamos muitas decisões desde a hora que nós acordamos. A gente já começa decidindo se vai tomar chá, ou se vai tomar café, se vai tomar nescau, enfim, se vai comer pão integral, se vai comer pão branco, se vai, né, todas as decisões que nós tomamos no dia vão somando, a gente tem muitas, são, olha, milhares de decisões que a gente toma durante o dia, muitas são no automático, mas a gente tá decidindo, na hora de escolher a roupa, a gente tá decidindo se eu quero essa, eu quero aquela, quero vermelha, quero branca, quero preta, tudo na nossa vida se torna uma decisão, por menor que seja, mas ela é. Então, você estando mais equilibrada, você tem muita facilidade em resolver as suas questões do dia a dia. Você estando equilibrada, você, além de tornar isso muito mais fácil no seu dia a dia, você também se torna uma companhia mais agradável. Quem que é uma companhia mais agradável? Meu Deus, as pessoas gostarem de ficar próximas, perto de você, porque você é uma pessoa que faz bem. Agora, você estando ruim, ansiosa, né, você não se torna uma pessoa agradável para outras, para estar perto de outras pessoas. E isso afeta, gente, muito o nosso sentimento. Quando a gente começa a perceber que as pessoas estão evitando ficar próximas de nós, não é mesmo? Então, logo, você sendo uma pessoa agradável, é muito mais fácil, não só as pessoas quererem ficar perto, como nós atrairmos novas amizades também. É muito mais fácil, porque as pessoas começam a falar, nossa, poxa, deixa eu conhecer essa pessoa ali, é tão legal, parece ser tão animada. Então, a gente consegue fazer as amizades novas com muito mais facilidade. Nós vamos ter sempre pensamentos positivos e automaticamente a nossa produtividade vai aumentar. O que que é uma pessoa produtiva, Thaís? É uma pessoa que consegue realizar muitas coisas, ou muito bem uma coisa. Isso é se tornar produtiva. Porque, gente, de verdade, eu não sei você, mas eu, quando tenho a sensação de que o dia passou, e aquele dia, eu não fiz nada naquele dia, de que aquele dia não serviu para praticamente nada, a frustração é muito grande no final do dia. E existem dias assim, não vou falar que todos os dias serão perfeitos, que eu vou estar aqui mentindo para você. Então, essa questão de você poder trabalhar o seu equilíbrio, ele é fundamental. Agora, deixa eu falar para você, o que que te ajuda a você trabalhar todas essas questões do seu equilíbrio, do seu positivismo, de você ser mais positiva, ser mais amigável, ser mais produtiva, ser mais criativa? Existem coisas que estão bem próximas de você, bem pertinho de você, que é possível você colocar a mão na massa na hora e começar a ter esses resultados. E sabe como? Trabalhos manuais. Eu vou falar para você que mulher, ela nasceu já com um dispositivo dentro dela, que já tem uma propensão para trabalhos manuais. Isso é sério, gente, pode parecer brincadeira, mas não é. Mas assim, é verdade mesmo, nós temos dentro de nós algo muito latente em relação a trabalhos manuais. Por que isso? Porque nós mulheres já nascemos com esse dom da criação, de nós fazermos algo, né? Nós já temos inerente, querendo você ou não, esse dispositivo do cuidado. E você cuidar, ele exige habilidades manuais. Você cuidar de uma pessoa, você tem que fazer uma comida, você tem que vestir, né? Quando você tem filho, você tem todo aquele instinto matérico que desenvolve, de você dar um banho, de você alimentar, de você cuidar, de você acariciar. Isso tudo lhe vem com as habilidades manuais. Mas os trabalhos propriamente ditos, trabalhos e trabalhos manuais, a gente pode traduzi-los em artesanatos, né? Em artes manuais, a gente traduz aqui na palavra artesanato. Então, os trabalhos manuais, eles fazem nós estarmos presentes, presente é estar aqui e agora. Estarmos presentes naquilo que nós estamos fazendo, naquele momento. Portanto, fazer bolachas, eu não sei se alguém contou isso pra você, mas fazer bolachas é um artesanato comestível. É sim também uma forma de artesanato. É um trabalho manual. Esse instinto materno, isso nasce com a gente. Vocês podem, algumas mulheres podem até negar isso, mas ela, lá no fundo, ela tem isso. Ela só está, como se diz, se autoprotegendo. Mas todas nós temos isso, queira você aceitar ou não, mas nós temos. Então, existe um efeito colateral de fazer bolachas. Ou seja, atividade manual, fazer bolachas, ela ainda tem um efeito colateral. Qual é? Além de controlar a nossa ansiedade, ele vai também despertar a sua autoestima. Por que, Thaís? Por que fazer bolacha? O que fazer bolacha tem a ver com autoestima? Olha só que legal que eu fiz esse daqui pra... Pra... Pra poder... Aqui, ó. Pra poder explicar pra você rapidão aqui. Você pegar isso, uma memória, uma fotografia aqui do que as bolachas fazem pra você. Tá? Então, vê aí quantos benefícios, ó. Nós vamos falar já um pouquinho aqui também, né? Porque muitas pessoas acham que é só com medicamentos que pode se tratar a ansiedade. Mas deixa eu falar que fazendo bolachas, você vai trabalhar respiração, relaxamento, né? Melhorar a vontade de fazer atividade física, os pensamentos. Vai sim fazer planejamento. Olha quem, a princesa aqui, a futura princesa que comentou sobre o planejamento. Tá? Incluído, sim. Ter como hobby, meditação, socialização, ter boas perspectivas e dormir bem. Deixa eu falar aqui pra vocês. Tudo isso aqui, especificamente. Deixa eu falar pra você aqui. Todas essas coisas, elas estão relacionadas também à nossa autoestima. E fazer bolachas está assim, ó, coladinho com a nossa face, a nossa melhor versão. Por que que eu digo que melhora a nossa autoestima fazer bolachas? Quando eu faço uma bolacha, eu vou ter vontade de mostrar pras pessoas, mas eu mesma vou querer me mostrar, né? Eu vou estar me sentindo melhor. Eu não vou querer mostrar a minha bolacha de qualquer jeito e automaticamente eu também vou passar a me cuidar mais. Porque eu vou estar mais feliz, eu vou estar mais alegre, mais animada, mais positiva, mais criativa, mais amigável, mais brilhante. Essa é a palavra, mais brilhante. E eu quero só falar pra você. Existem várias, eu tenho, graças a Deus, eu sou muito grata, muito feliz por Deus me dar a oportunidade de colecionar depoimentos, testemunhos de mulheres que são minhas alunas, as minhas princesas MBS que realmente elas hoje dão esse testemunho de vida que conseguiram ter essa mudança física de estado. Olha só, vou dar um exemplo aqui. A minha aluna que é a Rita, a princesa Rita. Ela conta, inclusive, você pode assistir ela, o testemunho dela tá no meu canal do YouTube. Você que quer acompanhar também muito conteúdo, princesas dando esses testemunhos de vida, de transformação, estão no meu canal do YouTube, a Rainha das Bolachas. Você pode, inclusive, se inscrever no meu canal, pode ativar o sininho pra você receber todas as notificações, mas você pode ir lá conhecer essas princesas, ver elas mesmas com a própria boca delas falarem esses relatos, esses testemunhos de vida. A princesa Rita, ela perdeu o ente querido da família dela, ela teve perdas. E com isso, ela desenvolveu o transtorno do sono. O que é o transtorno do sono? É sofrer de insônia, não conseguir mais dormir. É depender de remédios fortes pra poder fechar os olhos e apagar por um tempo. Porque a pessoa que toma medicação forte pra dormir, na verdade, ela desliga, o remédio desliga ela por um tempo. E aí, o que ela fala? Ela fala que ao começar a fazer bolachas, ela teve o sono restaurado e isso foi como um sopro na vida dela. Ela fala com essas palavras e isso veio como um sopro na minha vida. É muito emocionante você ver pessoas relatando esse tipo de mudança de estado. Porque isso não é uma mudança de comportamento, isso é uma mudança de estado. Estado de espírito, estado mental, estado físico.